Fui infeliz, fui um grande babaca, porque, no fim das contas, quem sabe da vida do casal é eles, né? Depois da repercussão do documentário de Luísa Sonza, Carlinhos Maia realizou uma transmissão ao vivo neste sábado para afirmar que eles resolveram suas diferenças. Mas destacou que uma das declarações utilizadas na série teria sido tendenciosa. Em um longo desabafo, o humorista afirmou que na ocasião errou sim, porém voltou atrás e agora estão tudo certo entre os dois. A Luísa colocou agora na série dela apenas uma fala, que foi tendenciosa, eu acho que esse recorte, eu já tinha conversado com ela, inclusive a gente já tinha, né, estava tudo certo, tudo bem, e colocou esse pedaço da fala lá, e aí ok, eu republikei, e disse, ó, evoluímos, tá tudo bem. Ela também teve falas muito infeliz, ela falou, esse cara quer matar o meu marido. Isso é uma grande, eu acho que mais do que essa fala que eu dei pra, dando uma visão do que eu acreditava, do que eu via ali, que ele não estava bem, que também já retiro também, porque eu não entendo nada. Fui infeliz, fui um grande babaca, porque, no fim das contas, quem sabe da vida do casal é eles, né? Assim como eu tenho teto de vidro, eu jamais poderia opinar. Então, mas eu estava muito irritado com a história do casamento ainda, tá? Então foi esses momentos aí de um completo idiota, que hoje também eu não fali, peço perdão, mais uma vez já tinha falado com eles. Mas o que também me fizeram, essa fala, esse cara quer matar o meu marido, como se eu estivesse vivendo com o marido dela 24 horas por dia, ou fazendo grandes coisas, desculpa, mas não é. A gente teve ali nossos arranca-rabos dentro de um cenário de gravação, porque eu não estava feliz e acabei descobrindo que ele também tinha parte, porque ele era dono também da empresa Dona Stop, e na época não foi me comunicado. E, seu xento, como assim? O rapaz tem parte na minha carreira e eu não estou sabendo, então mexeu, né? Depois eu fui entender que cada sócio tinha um pedaço e tal, mas poderia ter me comunicado na época. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.